Você viu que eu estou aqui na Centro Sul Materiais para Construção com o pintor Rideon, um dos melhores, quem sabe o melhor de Nova Maringá e ele é um pintor que tem uma experiência muito grande e ele vai estar falando para nós aqui no setor espaço de tinta. Rideon, depois que a Centro Sul trouxe toda essa qualidade de tintas aqui da Renner, que é uma sala especial, melhorou muito para você que é pintor? Olha Gabriel, com certeza, não só para mim, mas todos os profissionais da área tem a opção de estar escolhendo um material de uma marca diferente, uma marca boa, primeira linha e também tem a opção de dar uma garantia boa para o cliente, às vezes uma durabilidade maior. Isso que eu queria te perguntar, dura mais tempo? Sim, com certeza Gabriel, não falando de marcas, todas as marcas têm as suas qualidades, tem a sua marca premium, que é uma marca, uma primeira linha, mas a Renner com certeza hoje no mercado é uma das melhores marcas, questão de durabilidade, rendimento, com certeza tem ajudado nós profissionais a desenvolver o trabalho aqui em Nova Maringá. Agora, você já percebeu que Nova Maringá já teve muitas pessoas nas construções, já adquirindo a tinta no espaço Renner, da Centro Sul, materiais para construção? Sim, 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 com certeza, né? A gente trabalha já no ramo há dez anos, né? E a gente sempre tem buscado, quando não tinha em Nova Maringá, muitos clientes exigiam, olha, eu quero que trabalhe com a marca Renner, né? Até então não tinha aqui, a gente buscava em Itapurá, buscava em Sorriso, buscava em Lucas, né? Hoje a gente tem a comodidade de estar comprando aqui, e uma coisa que a gente não ganha nada com isso, mas o preço está muito bom, né? A gente tem feito orçamento fora, feito aqui em Nova Maringá, o preço daqui está muito bom, né? Não tem como reclamar. Agora, Rideon, eu te pergunto uma coisa, a facilidade, porque, posso dizer, antigamente o pessoal pegava uma tinta, preparava um pouco mais com água, ela já vai preparada para você? Sim, sim, com certeza. Toma conta, Rideon. Por exemplo, antigamente, Gabriel, quem trabalhou com pintura dez, quinze anos atrás, sabia que era bisnaga, né? Tinha isso a ver, né? Verdade. Preparar com bisnaga, preparar com bisnaga, você tinha que marcar a quantidade de gota corretamente, senão dava diferença, né? De uma parede para outra, né? Hoje você tem uma máquina moderna, você fica o código ali, você vem e escolhe, daqui dez anos você voltou, o código está ali, você não vai se perder, né? O cliente tem a comodidade também, e está escolhendo uma cor, daqui cinco, seis anos, voltar a escolher a mesma cor. Quando você viu esse investimento aqui da Centro Sul, Manteias para Construção, através dos proprietários, a Marta Freitas e o Claudinei Freitas, com uma estrutura dessa, uma máquina dessa aqui, oferecendo. O que que se passou na sua cabeça, Rideon, que o desenvolvimento já chegou em Nova Maringá? Não, Gabriel, a gente fica feliz, né? A gente tem diversos parceiros no setor da pintura, né? Não só aqui em Nova Maringá, mas aqui no Mato Grosso todo a gente tem parcerias. Mas quando chegou a Renner aqui em Nova Maringá, com certeza para nós, profissionais da área da pintura, foi muito bom. Por quê? E, igual eu falei para você, tem cliente que quer trabalhar com a marca Renner. É uma primeira linha muito boa, uma das mais vendidas no Brasil, né? Você aconselha o patrão aí que te contratar para vir aqui na Centro Sul, materiais para construção, adquirir a tinta, a cor que ele quiser, a escolha é dele, porque você é um pintor, você que tem conhecimento. Por isso que até a página GV News ficou contente de encontrar você aqui, porque você é um baita de um profissional. Com certeza, Gabriel, a gente indica o material. Hoje tem várias tintas, primeira linha, né? A gente trabalha hoje com a Coral, trabalha com a Cheryl Williams, né? Trabalha com a Renner, com a Equine, que a primeira linha da Equine também não é ruim, é boa. Então, temos também... E todas essas marcas que tem aqui também, né? Se precisar, né? Correto. A gente tem a primeira linha da Renner, né? Que é uma linha, por exemplo, a emborrachada, tem a primeira linha Super Premium. Também temos a segunda linha do Crio, que é uma standard, que é uma muito boa também, 5, 6 anos de durabilidade. Então, o cliente tem opção, né? Preço, né? Se ele quer uma tinta para 10 anos, aí tem a Super Premium. Então, ele escolhe quem quer. E você joga quantas horas para a pintura grudar mesmo, secar? Gabriel, pôr as tintas aí com 10 minutos, aí você pode estar aplicando meia hora, se aplicando na segunda mão, de tardezinha, tá sequinho já. Ideol, grande profissional na pintura em Nova Maringá, muito obrigado por estar aqui divulgando toda essa tinta maravilhosa com qualidade aqui na Center Sul, materiais para construção Center Sul, te agradecendo também. E eu que agradeço também o espaço aí, né? A gente está divulgando um pouco o trabalho da gente também, né? Não só o material, a gente também tem uma boa história aqui dentro da Nova Maringá, né? Curto com ações. Então, a gente agradece também o C também, Gabriel, pelo seu excelente trabalho que tem feito, né? Sempre divulgando nós profissionais, todas as empresas aí. E aí E aí Obrigado.